E aí, aqui é o Yerak com o último guia dos mapas do tesouro, né, que é o último mapa que tem. Tô aqui em Sepultura Esmeraldas, aqui no acampamento de Parreira Graça. Caralho, não consigo falar esse nome. Nesse acampamento aqui você vai achar aqui do lado dessa raiz bem escondido, né, esse mapa. Esse que provavelmente é o mapa mais fácil de achar, né, porque é uma localização que fica bem guardada aqui em Sepultura Esmeralda. Tem até uma dungeon ali dentro. É, eu acabei entregando aqui o local já, né, mas vocês percebem ali na... Ah, não tem o coach, mas pera um minutinho. É, esse aqui que é a localização no mapa, ok. É... Que droga, hein. O que vai aparecer? O problema é que eu não sei nem o nome da missão agora. Ah, cara, se vocês quiserem, vocês voltem o vídeo aí pra ver o mapa. Ele mostrava ali aqueles dois elfos ali, um apontando pro outro, né, e na raiz da árvore aqui ia ter um tesouro, né, que no caso tá aqui. Que é dinheiro e uma runa de gelo que é inútil, na verdade, né. Porque tem runas bem melhores, né, que seriam a soberba ou a mestra. A soberba é melhor, né. É, vamos pra segunda e última, né, porque são só duas aqui em Sepultura Esmeralda. O segundo fica aqui, é, no acampamento do Fairbanks, do Povo Livre aqui, né. Você pega esse primeiro acampamento, desce esse caminhozinho aqui, ó, e chega aqui. No caso o meu aqui tá vazio, não tem ninguém porque eles já se mudaram pra um outro acampamento melhor, ok. Mas aqui vai tá cheio de gente. Você segue aqui no cantinho e vai ter um mapa. É, isso aqui é fácil de achar porque quase todo mundo já deve ter visto, ou meu vídeo de outras pessoas até, sobre aquela quest que é mega escondida, que envolve essa pintura aí de Sepultura Esmeralda, né. É, vocês podem ver aqui a pintura, ok. Deixa eu mostrar aqui a localização no mapa, né. Só vocês marcaram essa pontezinha aqui, ó, logo do lado. Tá ali a pintura. E aí, de acordo com o desenho, ele tava logo na frente. Então a gente segue aqui. E pronto. Último tesouro do jogo. Tem o Cinto Soberto da Saúde, que é um item ótimo. Eu não consegui pegar no meu primeiro save, cara, 200 pontos de saúde, é muita coisa. Então era só isso nesse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.